Pra ver as loucuras que tu faz, Romunica, e só com paciência, meu. As crianças. Tá ótima, ótima. Não veio com ninguém hoje, veio sozinha? Vem sozinha, bem. Tá pro show na comprinha hoje, hein? É. Pronto, dona Xílio. Ué, tu deu? Olha, tá dando 145. Ó, só que a gente precisa tirar as moedas, viu? A senhora não trouxe cartão hoje, não? Não, se tem nada. Nem que tem nada aqui. Cuidado. Opa. Conta. Eita. Oi. Vai demorar? É, deixa eu só passar a moedadinha dela aqui. Por favor. 10. Moça. 20. Moça. Oi. Vai demorar muito, moça? É, rapideira, só um minuto 60. Não, 70. Não, é. Vai ver que tudo isso aí de moeda não dá. Dá licença, vocês vão atrapalhar a mão. Eu já me perdi aqui na loja, tá vendo? Quanto mais vocês falarem, mais vai demorar. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.